Boa noite senhores, nós estamos aqui no quilômetro 125 da BR-386 Onde um acidente entre uma Hilux E parece ser um Gol Vamos conferir aqui direitinho a informação Vai ser um Chevrolet Corsa Segundo as informações que tivemos A caminhonete fazia sentido Sarandí-Constantina Ao sair para o acostamento para adentrar em um estabelecimento Não visualizou o veículo Corsa Que se deslocava em sentido Constantina-Sarandí Onde veio colidir Pode perceber aqui, meio de longe, esses estragos aqui E a BRF está no local atendendo o atendimento Nossa imagem não está lá muito das melhores Mas estamos aqui mostrando aos senhores o acidente ocorrido Aqui na noite de sábado Na BR-386, quilômetro 125 Boa noite a todos E aí